Aê DJ Piel Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Tu mutuou Com as suas amigas Aê DJ Piel E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Tu mutuou Com as suas amigas Eu vou botar Tu mutuou E vai querer me dar Mas vai ser tarde Tu mutuou Tu mutuou Savada Indecente Fugueita Barreta Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas quando a saudade Quando a saudade bater O endereço Você já sabe Pode ficar à vontade Na base Mal da tempo A espada Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha treinada Anda se vai na vara Obedite enlouquece Tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce para a vara Obedite enlouquece Tu fode alucinada Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce para a vara Obedite enlouquece Tu fode alucinada Alucinada E a menina se prepara Aê DJ Viel Vai de uma madrugação Falei laranjinha tenants Comigo que há muito tempo Que espera Retir Transformar costa em mulheres Para a vida De uma vez Aparece De uma vez Aparece A luta da tua amiga Nunca acerte De uma vez Aparece A luta da tua amiga Nunca acerte Calma, cuidado com a minha peita Na bandoleira, meu cozinho, tamalo meto no cabelo Azulzinho, bigode infinito Pra te tá indo procurar as nega Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levem pelas dentro do carro de cotão De uma vez, que a luta da tua amiga nunca faz De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma madruga, falo laranjinha, beboca comigo, beboca de estera De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana De uma vez, que a luta da tua amiga não se engana